Fala aí pessoal, beleza? Estou de volta para mais vídeo, dessa vez vim trazer para vocês a nova versão da Project Infinity X versão 1.4 Da última vez que eu trouxe a versão dessa ROM foi há dois meses atrás, que foi a versão 1.1 Já estamos na 1.4 e vim trazer para vocês um videozinho resumido dessa ROM aqui Primeiramente, sem enrolação, vou mostrar para vocês como está a interface dela, né? Teve alguma diferença em relação a 1.1, que foi da última vez que eu trouxe aqui no canal? A diferença que eu percebi é o painel de controle, que agora você vai ter o menu de music bem aqui, ó Muito bacana, deixando o painel de controle mais completinho, né? De padrão ele veio desse jeito aqui, eu achei um pouco estranho, mas quem gostou aí, ok, né? Normal Mas no meu individual eu não curti muito isso aqui não, ficou meio estranho, mas tá aí De padrão ela veio desse jeito, não precisei mexer em nada, né? Agora de resto é tudo a mesma coisa desde a versão 1.1, pelo que eu me lembre, tá? Vocês vão ter aqui os aplicativos USB, como a galeria, telefone, esses aplicativos mais básicos, né? Relógio, rádio FM também vem, vem com o navegador VIA que eu não uso, ninguém usa E também vem com o app de câmera da Leica, que eu vou mostrar para vocês Diferente da SomtOS, que você conseguia gravar em 4K a 60, nessa ROM você só consegue gravar em 4K a 30fps na câmera traseira E Full HD a 30fps, infelizmente Na SomtOS, se você conseguir gravar em 60fps na traseira, na 4K, e na frontal podia gravar em 60fps em Full HD Essa ROM também vem com a Dolby Atmos, que bem simplesona, mas funciona Para quem quer mexer aí no equalizador da sua música, do que você quiser no seu áudio Eu não utilizo, deixo padrão mesmo, deixo até desligado Essa ROM vem com o modo Gamer, né? Muito bacana, tem contador de FPS, tem como você desativar o brilho automático, bloquear gestos Desativar a depuração USB para você fazer a sua jogatina sem interrupções, muito bacana Vindo aqui em configurações, vou mostrar para vocês como é que é a interface, né? Vem essa opção de personalização, que é esse bichinho aqui, ó No lado direito, é só você clicar aqui, vocês vão ter a opção de personalização Mas antes de tudo, vou mostrar para vocês aqui em tela, como você consegue estar mudando do tema, claro Para o modo escuro, é só você clicar aqui, ó Por algum motivo não está dando para mudar, acho que ativei alguma coisa aqui Ah, tá, foi o Poly Black que eu ativei Tá, agora deu certo, aí ele vem com o modo branco Você pode deixar no modo Dark Mod, mas para mudar você tem que clicar aqui, ó Nessa opçãozinha aqui abaixo, muito bacana E tem também o Poly Black, para deixar o preto, o fundo Ficar muito mais bonito em telas AMOLED Tem também o brilho adaptável, só para vocês em taxa de atualização Tem também o Live Display Aqui a taxa de atualização, dá para você mudar de 60, 75, 90 e 120 É a primeira custom, se eu não me engano, não lembro muito bem da 1.1 Que você consegue colocar aí 75 Hz, né? Não faz tanta diferença, para falar a verdade No 90 já faz uma grande diferença, mas 75, é, faz uma diferencinha, mas bem pouquinho Eu prefiro deixar os 90 mesmo Mas é bom que 75 Hz economiza a bateria, né? E vocês também vão ter a opção de taxa de atualização automática, tá? Então é isso aí, tem as outras opções como aumentar a taxa ao toque Pocket Mode, Refresh Rate Profile Deixar um aplicativo específico de um aplicativo, por exemplo, Codino Vale Eu quero que ele abra em 120 Hz, dá para você fazer isso também E pedir que a tela ligue digitalmente, né? Quando você toca nele no seu bolso Muito bacana esse recurso E eu acho que só Vindo aqui em bateria, vocês vão ter a opção de carregamento rápido Você pode ativar ou desativar, ou aumentar a corrente do carregamento Eu deixo o padrão ativado aqui, beleza? Começou lá carregar mais rápido Tem também a statics da bateria, né? Ou bateria starts Aqui é armazenamento Essa ROM consome aí 16 GB do armazenamento, né? Ok E vindo aqui em sistema, vocês vão ter a opção de USB Configurator Você já deixa pré-configurado quando você for conectar no seu computador Muito bacana Tem a atualização Como essa ROM aqui, ela é oficial Ela vai receber as atualizações, né? Quando eu lançar E aproveitando que a gente tá falando de atualização Vou mostrar pra vocês aqui a versão da Android Que é a versão oficial Ela vem com Android 14 E o manteador é o Tejas 101K Ele também é o manteador da Evlo 2X E lembrando, pessoal Que essa custom ROM aqui precisa de gaps Ou seja, ela não vem com gaps incluída Ela é uma ROM Vanilla Então, quando você for baixar o Project Infinity Baixe também os gaps, ok? E os gaps que eu instalei Ela já vem com a atualização de pet segurança mais recente, né? Do dia 5 de agosto de 2024 E o kernel dessa versão 1.4 da Project Infinity X É o Helios versão 4.14.348 Da versão 1.1, né? Há dois meses atrás que eu postei Era o Openela Skyline kernel versão 4.14.344 A versão desse kernel aqui é a mais atualizada Só que é o Helios, tá? Não é o Openela Skyline kernel Como que tava na versão 1.1 E agora vamos para a opção de personalização É só você clicar aqui E aqui você pode fazer as suas modificações As suas personalizações, né? Mudar aí o pórnio de controle Barra de estado, o que você quiser Eu não costumo mexer muito nesse aqui Deixa o padrão mesmo Vocês vão ter aqui o ajuste do tema Monete O Monete Corner Eu deixo padrão, não mexi nada Mas pra quem gosta de personalizar A ROM, essa aqui é pra você, viu? Tem pra vocês aí Deixe padrão Tem também o tema O tema, dá pra você mudar aqui O Wi-Style, né? Mudar a fonte Dá pra mudar aqui a fonte também A fonte das configurações Que acabei mudando sem querer e querendo Pacote de ícones Formato dos ícones Na tela inicial O wide net de controle Ele só era só da Android 11, né? Estilo de ícones de rede Estilo de ícones do Wi-Fi Estilo de painel de volume Até o painel você consegue mudar De padrão de V Desse jeito Você pode deixar, por exemplo Na Helm, né? Que fica assim Ou você pode colocar Duas camadas Ó Ficou bonito assim Data Icon Styles Esse aqui é da 4G 5G Dá pra você mudar também Deixar mais personalizável E estilo da barra de navegação Lembrando que isso aqui Só faz sentido Se você colocar A barra de navegação Em três botões Dá pra você também Fazer algumas alterações Na tela de bloqueio Dá pra você mudar O formato do relógio, né? O estilo dele Ó Muitas opções disponíveis Pra vocês aí, ó Ó Dá pra deixar desse jeito aqui Tem o iOS clock componente Estilo de relógio A fonte, pra falar a verdade Tem bastante, cara Olha Nossa Tem muito Tem também o relógio dinâmico Coloreio de clock Plano de fundo com profundidade Dá pra você ativar, né? Que foi inspirado no iOS E requer uma imagem de assunto Aí você seleciona a imagem que você quer aí Minha imagem aqui eu tenho Pra mostrar pra vocês Tem o first sprint Outlet com vibrator E muita coisa Pra você personalizar Na tela de bloqueio, hein? É, cara É muita coisa mesmo Vocês vão ter agora O status bar O status bar É isso aqui, ó Pra você fazer Algumas alterações Mudar a posição do relógio Deixa eu ver Tem aqui na barra da bateria Estilo de ícone da bateria Dei uma largada aqui agora Bastante opção Você pode deixar aqui, por exemplo Do iOS dos antigos Ou do iOS mais novo Ó Legal, hein? Vou colocar aqui do iOS Aqui, ó Ficou topzinho Dá pra você adicionar A possibilidade da bateria Ficou parecendo um Xiaomi, hein? Estilo de ícone de bateria A gente já selecionou A possibilidade também Então é isso A gente fez algumas alterações Ícones coloridos Dá pra você adicionar A logo também Você pode deixar na esquerda Na direita Dá pra você adicionar o estilo Coloquei aqui do Batman Color Custom Ou Asset Mano, é muita coisa, hein? Ele muda a cor também Desse ícone aqui Como vocês estão vendo Muito bacana Cara, é muita coisa, viu? Pra falar a verdade Eu tô até perdido Aqui em QS Pinal, né? Que já é o painel de controle Você pode mudar a posição Da barra de brilho Dá pra você Deixar Diminuir a opacidade Deixar transparente, né? De padrão de face preto Você pode diminuir Deixa eu ver Eu vou diminuir Aí vocês vão ver Que ficou um pouco Transparente, né? Vou deixar aqui Uns 80% Olha como ficou Ficou com efeito Blur Muito bacana, ó Não sei se vocês vão conseguir Notar aí no vídeo, viu? Tem aqui O Horizon Display Customization Esse aqui faz mais sentido Tela AMOLED Não vou mexer E tem as opções extra Aqui abaixo São seis opções Que é o botões Esse aqui é o Power Menu Tem também O Notificações Gestos Navigation Bar E por último Tem aqui O Diversos Aqui em Diversos A gente vai ter aqui Desbloquear FPS em jogos Utilizar o Google Foster De forma limitada Emular o meu aparelho Como um aparelho Do Pixel Pra gente utilizar Os aplicativos Exclusivos Da Google Tem também Correção de integridade Pro site net Funcionar perfeitamente Ativar a correção De integridade da ROM Que já vem ativado Tudo certinho Mascarar informação De criptografia De armazenamento E etc Cara É uma ROM Muito completa E outra coisa Ela vem com o Pixel Inteligente Para vocês terem noção Pixel inteligente É para não ocasionar O Blur in Em telas AMOLED Também está disponível Aqui na Pixel Project X 1.4 Então é isso pessoal Eu mostrei para vocês De forma resolvida Se o vídeo não ficar muito longo Já mostrei bastante coisa Para vocês Essa ROM aqui É muito completa Muito boa Para personalização Para quem curte E é isso aí Agora eu vou mostrar para vocês Como é que está Em relação a desempenho Ela é a ROM Mais personalizável Do momento Só que desempenho Não é das melhores Vou mostrar para vocês Que no Antutu Betmark A versão 10.3.1 Ela pontuou 551.166 pontos Só pontuação Pior Que é a versão 1.1 Que pontuou Eu acho que foi 625.000 Teve uma queda De desempenho Em relação a 1.1 Vou mostrar para vocês Agora no Game Bank 6 Como ela pontuou Aqui ó Teste de CPU No Circle Core Ele pontuou 972 pontos E no Multicore Ele pontuou 2.940 Pontuação Abaixa Um pouquinho abaixa Da versão 1.1 Vindo aqui Na GPU Vou mostrar para vocês Aqui no Vulkan Ele pontuou 2455 pontos E vindo aqui No PCL Ele pontuou 2.908 pontos A pontuação Ok né Eu acho que Comparando aqui Com a versão 1.1 No PCL Ele foi um pouquinho Maior Tanto no PCL Tanto no Vulkan As duas pontuações De GPU Nessa versão 1.4 Foram maiores Que a 1.1 E para finalizar Aqui no 3DMark Que eu vou mostrar para vocês Aqui Que a pontuação No Wield Life Ele pontuou 2.471 pontos Foi superior Que a versão 1.1 E vindo aqui No Wield Life Extreme Stress Test Ele também Foi superior Que a versão 1.1 Vou mostrar para vocês Aqui que ele pontuou No Best Lop Score Que a pontuação máxima Foi de 984 pontos E a mínima Foi de 964 pontos E 98% De estabilidade Eles andam aqui Em performance Monitoramento Vou mostrar para vocês Que eu comecei O teste com 87% E terminei O teste com 76% E temperatura Comecei o teste Com 27 graus E chegou aí Na máxima Em 43 E frame rate Foi de 4 a 8 fps Então pessoal É o seguinte Comparando Essa nova versão Da Project Infinity A 1.4 Com a 1.1 Que foi a última vez Que eu trouxe o vídeo No AnTuTu Benchmark A pontuação Foi baixa Mas Ela ganhou No Geekbench 6 E também Nos 3DMark As pontuações Foram mais altas Que a 1.1 A 1.1 Só ganhou No AnTuTu Benchmark Mesmo Eu não sei porquê Que a pontuação Aqui foi tão baixa Mas É isso aí E sobre aplicativo de banco Ele foi aprovado No Basic Intent E no CTS Profile Match E foi aprovado No Play Intent Você vai conseguir Utilizar O app de banco Tranquilamente Sem erro Isso porquê Ele não veio Com suporte Ao Cair No Sul Ok Então é isso pessoal Esse vídeo de hoje Trazendo pra vocês A nova versão Da Project Infinity X Eu trouxe Muita coisa nesse vídeo Provavelmente vai ficar Um pouco longo E vou dar minha opinião Final Vale a pena Pra o Diário Sim Vale a pena Pra o Diário É uma ótima ROM Muito fluida Autonomia de bateria dela Eu gostei bastante E desempenho Eu achei Ok Dá pra jogar os joguinhos Tranquilamente Sem problema algum E temperatura Ela não esquenta Fica assistindo o vídeo No Youtube Fica funcionando Pra lá e pra cá Sobre temperatura Está ok E pra jogos Também está ok Beleza? Lembrando Link na descrição Para vocês fazer o download E instalar aí Nos seus aparelhos Eu espero que vocês Tenham gostado desse vídeo Então é isso Tchau